Oiê! Cá estou eu de novo, dessa vez para gravar uma tag. Vamos lá, gente. Eu vou gravar a tag sem perguntas que ninguém pergunta. Espero que o vídeo não fique muito longo. Eu vou tentar ser sucinta, tá? Eu quero gravar também a tag 50 perguntas em 5 minutos, mas tenho certeza que ela não vai sair em 5 minutos. Mas eu vou gravar pra vocês também, tá? Sem perguntas que ninguém pergunta, né? Vamos lá. Saber quais são as 100 perguntas. Primeira, você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Bom, gente, eu durmo com as portas do meu armário fechadas. Não é nenhum tique, assim, não é nenhum, ai, ai, eu vou fechar, não. Eu tenho mania sempre de fechar, não gosto de deixar aberta, tá? Não é nenhuma crença, nem nada de mais, não. Segunda, você leva embora o shampoo descondicionador dos hotéis? Sim, porque minha mãe pede. Minha mãe é viciada, ela sempre leva o shampoo descondicionador dos hotéis, porque ela gosta de levar pro sítio. Então ela sempre traz, sempre, 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 e eu levo pro sítio. Três, você dorme com o seu edredom dobrado pra dentro ou pra fora? Ah, gente, sei lá, tanto faz. Tanto faz. Você já roubou uma placa de rua? Não. Eu nunca fui essa criança de fazer essas coisas feias, não, tá, gente? Eu era muito comportada, muito careta. Você gosta de usar post-it? Gente, eu vi e descobri um dia desses o que era post-it. Tipo, quando eu tava assistindo um vídeo dessa time. E, assim, eu uso de vez em quando. Na faculdade e tal, mas é só. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Às vezes. Às vezes, sim. Mas aqui, a gente não tem muita mania de usar cupons, não. Mas, assim, quando eu vou pros Estados Unidos, eu pego vários cupons de desconto, mas eu sempre esqueço de usar. Sempre esqueço, sério. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Ai, gente, por um urso, eu acho. Eu acho urso tão fofinho. Abelha, assim, meio que me dá nos nervos, né? Prefiro um urso. Você tem sardas? Não. Na verdade, acho que eu tenho um pouco, mas a minha mãe tem bem mais sardas que eu. Eu queria ter, porque eu acho tão fofinho, mas eu não tenho muita sarda, não. Você sempre sorriu para fotos? Sim, quase sempre. Eu só tiro foto séria, na verdade, quando eu tô bem maquiada, assim. Porque se eu não tô muito maquiada, assim, a foto séria não fica legal, entendeu? Não rola fazer carão, mas quando eu tô maquiada, eu sempre tiro foto fazendo carão também. Mas eu prefiro as fotos sorrindo do lado direito, do lado esquerdo, jamais sorrisos. Qual é a sua maior neurona? Ai, eu acho que é tirar foto sorrindo do lado esquerdo, gente. Eu, assim, me acho um monstro. Eu nem vou mostrar pra vocês, pra vocês não se assistirem. Tem gente que não vê diferença, mas tem gente que vê. Eu vejo, entendeu? Eu acho horrível. Horrível. Acho que essa é uma neurona minha. Assim, jamais tirar foto sorrindo do lado esquerdo. Você já contou os seus passos enquanto você andava? Claro, gente. Quem nunca fazia isso? Ainda mais até quando eu tô correndo, eu faço. Passa logo, passa logo. Um, dois, três. Nossa, horrores. Já fiz sim. Você já fez xixi na floresta? Assim, eu não lembro de nenhum episódio agora, mas... Assim, já deve ter feito, né, gente? Necessidades. Mas, assim, não na floresta, assim. Algum matinho, assim, perto. Na hora do aperto, mas... Eu não tenho muita bexiga poxa, não. Eu seguro bem, sabe? Eu tenho uma amiga, assim, que, meu Deus, não pode ir pra um banheiro quem é pra fazer xixi. Eu não. É difícil. Eu nunca vou, tipo, em banheiro de festa, essas coisas. Não sei porque eu não bebo, então eu não sinto vontade no banheiro, mas enfim. E quanto fazer cocô na floresta? Cocô na floresta? Não, gente. Não, né? Acho que a gente é demais. Não, não. Nunca rolou, não. Suí. Você dança mesmo se não tiver música? Não. Eu só danço se tiver música. E olha que eu nem danço essas coca-cola todas, tá? Só quero avisar. Você mastiga suas canetas e lápis? Claro. Minhas canetas são todas mordidas. Eu até fico com vergonha, porque quando eu peço caneta emprestada pra alguém, eu fico mordendo e esqueço que não é minha. Lápis eu não mordo, não. Mas caneta sempre mordo. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Nossa. Uma. Meu irmão, que dormiu comigo essa noite. Não é, gente? Falou. Qual é a música da semana? A música da semana? Assim. Henrique e Juliano. Todos Henrique e Juliano. Porque como teve show deles aqui sexta, só tava escutando Henrique e Juliano. Ou Duarte Valdantas, que vai ter show agora, quarta-feira. Mais um deles. Todas as músicas. Assim. Eu não tenho, ah, é a música da semana. Não. Não tenho. Qual é o tamanho da sua cama? É a cama de casal normal. O que você acha de homens que usam rosa? Adoro. Eu amo dar a camisa rosa do meu namorado. Pink, assim. Amo, gente. Sem preconceitos. Isso é coisa ultrapassada. É muito lindo o homem de rosa. Você ainda assiste desenhos animados? Não. Não assiste desenhos animados. Qual é o filme que você menos gosta? Ah, eu acho que é Senhor dos Anéis. Nossa, eu acho podre aqueles filmes, sério. Desculpei quem gosta, mas eu acho o ó do Baragadó. Onde você enterraria um tesouro escondido se você tiver algum? Ah, gente. Se eu for enterrar, não vou contar pra vocês, né? Um dia. Assim, sei lá. Acho que seria no forro de alguma casa, assim. Ah, não vou falar, para não dar ideia. O que você bebe com o jantar? Depende. Se tiver suco de laranja, suco de laranja batido com gelo, tá, gente? Batido com gelo e açúcar. Ou então batido com gelo, eu coloco adoçante. Se não tiver, Guarana Antártica. Se não tiver, água. No que você mergulha um nugget de frango? Ketchup, né, gente? Ketchup. Só ketchup, eu não gosto de maionese. Qual é a sua comida preferida? Picanha bem gordurosa ao ponto sem sangue, tá? Ai, amo picanha. Não resisto, não resisto, não resisto, gente. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Eu não sou muito de ver filme. Então, assim, eu não sei dizer um filme que eu assistiria várias vezes e continuaria amando. Não sei. Não sei, não. Última pessoa que você beijou e beijou você? Meu namorado ontem. Alguma vez você foi escoteiro? Não, gente. Nunca fui escoteiro. Eu nem sei se tem isso aqui na minha cidade. Tem. Quem foi de Boa Vista me fala, que eu nunca vou falar disso, só vejo em filme. Você posaria nua em uma revista? Não. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Ah, foi nos dias dos namorados agora, que eu fiz um cartão para o meu namorado. Mas carta, carta mesmo, assim, daquelas grandes, foi... Acho que deve ter um ano quando as minhas amigas foram para o encontro de jovens da igreja e que as pessoas mais próximas tinham que fazer cartinhas. Então, eu fiz uma cartinha escrita a mão. Você pode trocar o óleo de um carro? Não. Se estiver precisando, meu carro vai dar pau. Eu não vou saber nunca. É sério. Ou é meu namorado ou meu pai que vê isso, porque eu mesma não. Você já obteve uma multa? Ah, sim. Já, mas ela nunca chegou, então eu não compro, assim. Eu estacionei no lugar proibido, assim, tinha vários carros. E eles multaram todos, assim, de maldade, que hoje em dia já é até permitido estacionar naquele lugar de tanto que o povo estacionava. E, assim, a multa nunca chegou, então essa multa não foi paga. E nem seria pra mim, porque seria pra minha avó que meu carro no nome dela vai nem vir. Não. Alguma vez ficou sem gasolina? Não. Tenho pavor, porque meu pai disse que não pode entrar... A gente não pode andar muito quando o carro entra na reserva. Tipo favorito de sanduíche? Xpilé com presunto e ovo sem salada. Eu só peço isso. A melhor coisa pra comer no café da manhã? Tapioca com ovo e peito de peru. Gente, não tem maior. Sério. Qual é a sua hora de dormir? Bom, geralmente eu durmo até meia-noite, meia-noite e meia no máximo. Geralmente eu durmo esse horário. Você é preguiçoso? Sim, muito preguiçosa. Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Nada. Nunca me fantasei pro dia das bruxas, eu acho, que me lembrem. Qual é o seu signo astrológico chinês? Não sei. Vou pesquisar e vou colocar aqui na legenda, não sei. Quantos idiomas você fala? Português, inglês e... Portunhol. Haha. Português meio espanhol assim, enrolado. Você tem alguma assinatura de revista? Não. Quais são os melhores? Lego ou Logs Lincoln? Que diabo é isso, gente? Você é teimoso? Sim, sou um pouquinho teimosa. Quem é o melhor? Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos, ever. Já assistiu alguma novela? Assisto todas as novelas das sete e das oito, todas. Você tem medo de altura? Não. Você canta no carro? Não. Você canta no chuveiro? De vez em quando. Você dança no carro? Não. Alguma vez usou uma arma? Não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Foi? Semana passada, eu acho que a Manu fez foto minha. Foi semana passada? Duas semanas, por aí. Você acha que os musicais são legais? Não, não sou muito fã de musical, não. Natal é estressante? Então, não. Eu não acho Natal estressante. Nunca comeu um pi? Pierogi? O que é isso? Não sei o que é. Tipo favorito de torta? Não gosto de torta, a não ser torta de farinha lata. O que você queria ser quando era criança? Eu sempre quis ser juíza, alguma coisa assim do ramo de direito. Sempre quis ser, nunca mudei. Você acredita em fantasmas? Não, não acredito em fantasmas. Já teve o sentimento de déjà vu? Já. Acho que todo mundo já teve isso, não é gente? Toma uma vitamina diária? Não. Porque não tem todo dia vitamina de abacate aqui em casa. Porque se tivesse, eu tomaria todos os dias. Eu amo vitamina de abacate. Usa chinelos? Sim, sempre. Sempre. Uso roupão de banho? Não, nunca uso roupão de banho. O que você usa para a cama? Então, edredom, travesseiro, almofadinha, só. Primeiro show? Gente, deve ter sido da molecada que teve aqui na minha cidade. Há mil anos que minha avó me levou. Walmart, Target e Camarte. Eu não sei essa Camarte aí, não sei o que é isso. Mas entre Walmart e Target, eu prefiro Walmart. Nike ou Adidas? Nike, sem dúvidas. Cheetos ou fritos? Nenhum dos dois. Os amendoins ou sementes de girassol? Nenhum dos dois. Nunca comi sementes de girassol e odeio amendoim. Já ouviu falar do grupo de três? Três bien? Não. Já teve aula de dança? Não. Só fiz balé quando era mais nova. Mas aula de dança mesmo, nunca tive. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Alguma no rumo de direito, gente. Você consegue enrolar a sua língua? Acho que não. Isso é enrolar? Acho que não, né? Já ganhou um concurso de soletração? Não. Você já chorou porque estava feliz? Claro, é maravilhoso chorar de felicidade. Possui algum disco de vinil? Não. E uma vitrola? Não. Você utiliza incenso regularmente? Não, nunca uso incenso. Já se apaixonou? Sim, me apaixonam todos os dias pela mesma pessoa, graças a Deus. Quem você gostaria de ver em um show? Jorge Mateus, gente. Sempre. Tinha que ter Jorge Mateus todos os meses aqui na minha cidade. Sério. Já estou mais de um ano. Já estou abstinente de Jorge Mateus. Qual foi o último show que você viu? Sexta-feira agora, Henrique e Juliano, no dia dos namorados. Chá quente ou chá frio? Nenhum dos dois. Não sou muito fã de chá, mas quando era pequena eu tomava muito chá de cidreira quente. Chá ou café? Nenhum dos dois. Açúcar ou adoçante? Adoçante. Você sabe nadar bem? Ah, sim. Não me afogo, não. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Consigo. Eu sempre tenho que prender a respiração sem fechar o nariz quando a tarim vai passar o fixador de maquiagem. Você é paciente? Não. Nem um pouco, tá? DJ ou banda em um casamento? Banda, sem dúvidas. Gente, eu odeio DJ. Sério. Não gosto, não. Não sou muito fã, não. Já ganhou um concurso? Já. Já ganhei um concurso de Rainha Caipira na escola. Já ganhei de Rainha Caipira na igreja. Já ganhei no Instagram. Um concurso que você ganha uma camisa de olhinha TV de 40 polegadas por causa de uma foto no Instagram e o iPad. Já ganhei euros. Já fez alguma cirurgia plástica? Já? Implante de silicone. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal falando tudo sobre isso. Quais são as melhores? Azeitonas pretas ou verdes? Nenhuma. Não gosto de azeitona. Você faz tricô ou crochê? Nenhum dos dois, gente. Não sou nada prendado. Não sei nem dar um ponto numa blusa. O melhor lugar para uma lareira? Ah, é um lugar friozinho, né? Ou seja, não é aqui em Boa Vista. Assim, não sei. Qualquer lugar friozinho numa pousada, assim. Bem legal, sabe? Essas coisas de filmes. Você já viajou para fora do seu país? Já? Que lugares pretende conhecer? Ah, gente. São tantos, mas vamos lá. Ilhas Maldivas, Grécia, Turquia. Los Cabos, no México, que agora eu via publicar se foi ali lindo demais. Itália. Santorina, Grécia. Ah, gente. O mundo inteiro, se possível. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? História. Ah, gente. Eu era alucinada por história. Meu professor deixou muito saudades. Para eu sofrer o certo melhor da vida. Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Não, espernear não, né, gente? Isso é coisa de criança. Posso ficar até chateada, mas espernear não. Você tem filhos? Não. Você quer ter filhos? Quero, com certeza. Qual é a sua cor favorita? Qual é a sua cor favorita? Rosa. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Sinto da escola. Gente, saudades da escola. Me informando que vem aí. Só consigo pensar saudades escola. Sem. Você inventa. Inventa o quê? Inventa uma pergunta? Inventa? Não sei inventar pergunta não, gente. Inventa e aí deixa nos comentários a última pergunta que ninguém pergunta. Porque realmente acho que ninguém pergunta isso aqui, né? Mas, enfim, acabou, finalmente. Acabou. E sem perguntas que ninguém pergunta. Então, espero que vocês tenham gostado dessa tag. Deixem sugestões aqui, tá? Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar. E de comentar deixando sempre sugestões. Inventa aí essa centésima pergunta que ninguém pergunta que eu vou responder nos comentários, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!